É ilegal, vai ter resposta caso algum deputado busque utilizar a legitimidade da comissão e da subcomissão para seguir perseguindo educadores, professores em todo o Brasil. Já foi votado pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma bobagem escola sem partido, é abuso de autoridade, fazer esse tipo de método e mais. Estudantes e professores estão autorizados a botar para correr aqueles que tentem passar por cima do ambiente de paz e de diversidade que deveriam ser as nossas escolas. O monopólio do ensino é buscado e o monopólio da ideologia de esquerda é absurdo. Então nós vamos deixar claro aqui que ninguém vai botar para correr, ninguém de dentro da escola, a não ser que sejam esses doutrinadores absurdos de esquerda, de ideologia de gênero e de falta de civilidade que a esquerda defende. Vamos fiscalizar, sim, não vai haver doutrinação, não. Chega dessa besteira. Falta de decoro. O voto contra a criação dessa subcomissão, que eles tentaram num primeiro momento denominar doutrinação e depois deixaram ideologia. Não existe essa história de criar uma subcomissão sem saber o escopo e aquilo que ela vai fazer. A gente já sabe da intenção desses senhores. E para o deputado que disse que vai continuar entrando em escola, o senhor não vai, não. Não vai, não. Porque o senhor vai levar um abuso de autoridade. Nós vamos fazer questão de representar contra o senhor. E vai ter que responder por isso. Não adianta imaginar que vai tentar uma criminalização de professores, como já disse, é quem anunciou que vai fazer, e que nós vamos ficar quietos. Não. Vai levar abuso de autoridade e responder pelo que faz. E vai levar abuso de autoridade e responder pelo que faz.